Aqui é o Lançaveiro Cross 2013 GE5 E aí pediu para inspecionar o freio Aqui eu tenho umas pastilhas de freio Tá vendo que aqui é o ferro dela Onde segura o material E aqui é o material que vai desgastar Eu ainda tenho um material aí em torno de... Não sei, não dá para botar o par aqui Mas eu tenho, eu devo ter ele em torno de pelo menos... Acho que 3 ou 4 milímetros de material Certamente, talvez 5 E o disco... O disco é um disco de 18 milímetros E aqui eu ainda tenho... Medido no parquímetro 17 A espessura mínima da pista é 16 Recomendação do fabricante, então... Seria 2 milímetros de desgaste Então ainda tem disco aí Assim o disco e a... E a pastilha ainda estão... É... Bons para uso Ele reclama que está fazendo um barulho no freio Mas não é na dianteira, na traseira Eu já vi ali que... Um dos fios do ABS da traseira está rompido Então eu vou ver... O que que dá para ser feito ali E vou aproveitar e inspecionar as lonças também Para ver se a gente resolve esse problema do freio aí Aqui, diferente dos gols antigos, que eu tinha que tirar o... É... Vinha o cubo inteiro, né? Ficava só a ponta de eixo lá Aqui sai só a tampa da campana aqui Só solta esse parafusinho aqui Torx T30 Que pulou da minha mão E dão uns... Uns tapinhos na campana aqui Que ela já vem na mão Bem fácil Tá? Aqui, ó... Aqui é o sensor do ABS, ó... Tá vendo? Essa dentada aqui Seria igual com uma roda fônica do motor E aqui esse cheio de limalha aqui Ele fica imantado, né? Daí ele... Ele gruda essa limalha aqui, ó... Olha o sensor do ABS A lona já tá bem vitrificada Se for olhar aqui, ó... E porque ela tava forçando O que que ela tava forçando? Como o cachorro... O cachorro dele mordeu o fio do ABS aqui atrás Dos dois lados, ó... Então daquele lado lá que eu mostrei arrebentado E aqui também... Tá vendo? Daí o carro fica sem ABS na traseira E como a... 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 Ela fica... Travando a traseira de novo E a... 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 O... O... A... O... A... O... Cilindro... Escravo... O... 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 chama tá tá funcionando normal voltando tá vazando aqui ela sendo cubo tá aqui é o cabo do freio de mão e aqui é o mecanismo eu desmontei o mecanismo todo e é isso pra você entender como é que é eu vou montando pra vocês verem ele vem você quando você comprar sapatas ele vem só assim as sapatas de freio ele vem só essas duas peças aqui ó dessa forma vem esse casal essa vai pegar da antiga lá e vai botar fazer isso aqui ó essa curva dela aqui pega por trás vai ficar no lugar assim nessa molinha bota assim eu boto aqui puxa com a fenda até encaixar ficou aqui né você fica com as duas peças na mão não só fenda agora essa peça dois aqui que é pesada que essa mola que essa mola aqui ó tem essa peça que essa mola aqui ó ela montada vai ficar montada assim a palavra para trás essa outra mola que é pesada porque ela vai aqui ó daí tu vai ter que puxar aqui ela vai aqui nesse buraco e tu vai ter que esticar até aqui essa essa parte aqui ela aqui é meio rosta de fazer mas a gente vai conseguir porque Deus quer percebeu cadê o negocinho que eu montei sem que sem até aqui você tinha montado sempre a gente monta sempre montar de novo tá ele aqui tá que susto é correto né e fez aqui tá moto assim deixar no vídeo aí você vai ver se tiver alguma dúvida você copia em pausa e copia agora que a parte tão chata como essa de agora essa molona aqui você vai precisar puxar até a proximidade ali aí tu empurra mordeu embaixo tá mordeu embaixo nós vamos colocar aqui ela em cima aqui na cara do primeiro do lado do cilindro escravo aqui e segurar lá pra dentro aí e a de cima aqui também da mesma forma a posição 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 é o pino lá por trás mola a mola a mola e o prato e o prato rodou rodou o prato trava ó tá na posição ela pode ficar me mordendo pedaço da campana aqui você tem que ajustar ela tá vendo essa parte de trás essa parte de trás a molinha que sobrou vai aqui ó e vai lá em baixo por aqui ó molinha você vai ali e aqui em baixo tá deixa eu só segurar pra mim aqui e aí 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 ele vai puxar aquele reguladorzinho pra baixo ele vai se passar isso aqui tá aí fechou que é o velho aqui só o cabo do freio de mão que você vai passar botar puxar ele aqui ó com ali um alicate mas aqui como você tá mexendo com o freio você vai ter que desregular o freio de mão lá lá na na cabo central e depois botar o cabo aqui e regular lá porque como a luna é nova tem que fazer isso só vai faltar isso pra montar mas como eu mandei as campanas pra dar passe então eu não vou poder fechar ainda eu vou só soltar o freio de mão lá na frente lá lá em baixo tá quer dizer aqui embaixo do carro tá no meio do carro aqui ó você vai soltar essa 10 vai soltar ela que ela é a regulagem do freio de mão do carro aí os gols antigos tem esse ele fletou até aqui aí tu vai ter que meter por aqui pra dar mais trabalho aqui tá mais fácil e aí